E tem mais boatos sobre supostos affairs, deram muito o que falar nas redes sociais também. Vasti, é verdade que o cantor Gustavo Mioto e a influencer Jecai, eles estariam vivendo também um romance? Bom, pelo menos foi o que o Wesley Safadão disse, essa ponte a gente pode citar o nome. O Safadão falou isso? O Safadão que entregou, porque o que acontece? O Safadão foi fazer uma ligação e aí nessa ligação, atrás estava o Mioto e a Jecai. Olha lá, esse é o print, quer ver a tela aí pra gente? E aí ele falou que era casal, falou, olha aí. Ah, estavam lá? É, olha lá, por essa nem Léo Dias esperava, porque é um jornalista que também fala de celebridades. Presença dos casais no Espaço das Américas, quarta, pra curtir o nosso show em São Paulo. E aí ele derratou isso aí como casal, tá vendo? É mesmo? Dois casaisinhos ali. Mas ué, será que talvez está só ali participando, só, né? Será que era? Então, então. Aí o Mioto tratou logo de dizer que não, sabe? Que é só uma amizade e tal, mas você sabe como é que é a internet, né? Quando começa a chipar, quando começa a promover, a coisa vai se complicando. Eu vou encontrar o Mioto sábado. Ah, aí você tira essas informações profundas, a gente não quer a superficial. Vou fazer ele confessar a verdade, se for realmente. Isso, isso. Tá bom? E aí de segunda a gente vai contar aqui se é amor. Faz igual o Silvio. É namoro ou amizade? Namoro ou amizade, isso aí, meu tio? Já responde logo. Como é que é, Gô? Muito bem. Pois é, eles estão solteiros, né? O Mioto já tem um tempo que não retoma o namoro. É verdade. Porque ele, a Tainara Ogênia, que foi a última namorada dele, tiveram umas idas e vindas, mas isso foi no ano passado, poxa. Já deu tempo agora, né? Já deu, né? É, então. O Mioto acabou de lançar um trabalho novo, gravou agora lá em Floripa, lançou uma música nova, tá linda demais também, viu? Olha, se for romance, é sucesso no amor, sucesso no trabalho. Sucesso no trabalho, romance. Vou tirar a dúvida lá, sabe da gente? Combinado.